Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Mano, é o seguinte, eu falei, pô, não tô satisfeito, não tô satisfeito, eu quis trazer mais um vídeo na nova PTB, tá bom, que lançou. E eu falei, pô, vou gravar uma zinha de survival, certo? E daí eu trouxe uma partida no Thompson's House, que é o mapa mais lindo que eles mudaram, mudou a nova casa lá, eu mostrei tudo pra vocês aí nesse vídeo. E meu Deus, eu peguei uma partida tão boa, que eu falei, mano, eu preciso mostrar, eu preciso postar essa pemba aqui, mano, ficou muito bom, velho, de verdade, mano. É, como vocês podem tá reparando, né, tô de webcam, tá esquisito isso aqui, né, tá estranho. A gameplay não tem webcam, mas eu decidi fazer esse iniciozinho de webcam pra comemorar com vocês, que agora eu tô com a minha câmera nova. Hoje tem live, inclusive, na Twitch, tá bom? Primeiro link na descrição, eu vou tá entrando ao vivo aí hoje, umas 7h30, 8h30, eu vou tá entrando ao vivo aí, tá bom? Então, é, só pra avisar, então, eu quis fazer essa introzinha aqui com essa câmera nova, eu estou profissional agora. Agora eu tô como? Me achando, tá ligado? Então foi isso, tá bom? Joguei de Steve aí, enfrentei a nova Huntress com o novo add-on do Instadown. Mano, o bagulho tá doido, o bagulho tá forte, tá? Serviram jogando ontem, ou antes de ontem, sei lá. Serviram jogando e, mano, o bagulho tá forte, velho, a mina destruiu, mas a... Mano, eu não sei explicar, a partida foi, tipo, incrível, eu nunca joguei uma partida tão incrível numa PTB, mano. Então, acho que eu disse tudo, é, a única coisa que eu posso falar aqui é que eu tô com a minha clássica Purple Beamer, tá bom? Botei uma lanterninha roxa aí pra brincar com a Hunter, com a buildinha que eu sempre uso aí. E, sem mais enrolações agora, bora pra partida, mano. Tá inacreditável, sério, bora lá, mano. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Tá sinistro esse início, tá fazendo uma musiquinha e tal, viu? Os caras respirando ali, mó doideira. E, mano, a gente caiu no Thompson House. Eu não tô nem aí, a gente caiu no Thompson House, era o mapa que eu queria cair mesmo, que sorte, velho. Finalmente, velho, porque no vídeo que eu gravei, meu Deus, caiu o mesmo mapa duas vezes. Agora, Thompson House, é uma Hunter ainda aí? Será que a Hunter de gente tá down? Caraca, olha como é que tá a Thompson House, mano. Nossa, mas mudou. Eu tô vendo até um totem aqui. O basement aqui. Meu Deus, mudou tudo da Thompson House. Eu tô vendo um totem, mano. Ó, o totem tá aqui, ó. Eu não vou nem correr pra notificar que eu tô aqui em cima. Calma. Isso é um totem ou, sei lá, uma fogueira que tá aqui, velho? Caraca, olha esse mapa, mano. Tem uma parede quebrável aqui agora. Olha isso, velho. Caralho, aqui tá a janela. Aqui tem um baúzinho. Eu não vou nem pegar porque eu tô com a lanterna roxa. Eu não vou trocar por nada nessa vida. Pera, mas eu quero... Eu quero achar esse totem que eu tava ouvindo agora. Bom, ela tá no cara, eu posso correr aqui. Pera aqui. Eu tô ouvindo um totem, mano. Aqui, ó. Sabia que eu tava ouvindo. Sabia que eu tava ouvindo esse totem, velho. Só que tava em cima o bagulho ali. Será que ela me viu no barbecue? Pelo visto, ele caiu numa machadada só. Deve ser uma ranta de insta-down, né, velho? O pessoal tá testando o bagulho, igual eu testei no meu vídeo também. É complicado enfrentar isso, mas pelo menos... Aí, foi o seu totem, ó. Mano, olha essa Thompson House, velho. Vou puxar a chave com ela aqui em cima pra ver. Ui! Ah, ele errou. Olha que doideira isso aqui. Meu Deus, o que que tá acontecendo, mano? Olha essa Thompson House, velho. What the hell, mano? E a Hunter agora é 4... A Hunter é 4.6 agora, né? Corta pra cá. Não sei o que fazer. Aqui é uma 10 zonas total, velho. Eu vim pra cá, pra cá, achando que ia ter uma palete. Tinha nada de palete não, filho. Você tá doido, mas meu Deus, eu consegui explorar essa casa. Eu vou ter a honra de ir pra esse basement, será? Será que eu vou ter a honra de ir pra esse basement? Ela se perdeu, ela se perdeu. Eu acho que eu vou fugir. É, eu vou fugir do colo dela. GG pra ela, mano. Ah, que delícia, nice. Ela tentou ir pro mesmo, só que ela viu que aqui... Ai, caralho. Meu Deus, uma janela ali, mano. Que doideira aquela janela, velho. Que doideira aquela janela, mano. Meu Deus, bora correr com ela aqui fora, mano. Ela tá sem machado, ela tá 4.6 agora. Ela realmente só tem um machado, velho. Meu Deus, ela tá muito rápida, mano. Nossa Senhora, eu nem olhei pra trás. Eu só pulei, filho. Ai, caralho. Muito rápida, muito rápida. Nossa Senhora. Meu Deus, que agonia enfrentar a Hunter rápida, mano. Pula essa pêmba. Preciso de uma pallet. Preciso de uma pallet. Dá uma pallet. Obrigado, tem uma pallet aqui, mano. Tô suavaço. Não vou tacar. Nice, perfeito. Consegui um poupar a pallet. Ela tá vindo atrás de mim, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Taca essa pêmba aí. Taca essa pêmba. Morri. Eu morri. Nossa, mas ela tá muito rápida, mano. Ela tá sem luz vermelha e tava rápida. Como é que eu vou correr disso, mano? É uma Hunter sem luz vermelha e rapidona, velho. Cara, que agonia, mano. Tentar ir pra pallet ali, mano. Vale tempo não, mano. A não ser que o cara tenha lanterna, né? Meu Deus, ele vai cair. Parabéns. Parabéns, mano. Parabéns, velho. A lenda viva, mano. Caralho. Que maravilha, hein? Todo mundo tomando na churimpeta. Todo mundo tomando na churimpeta, filho. A mina caiu ali. Agora ela tá dando tease nos caras. Eu acho que em que ela tá, mano. Eu não vi. Ela tá... Nossa, ela vai derrubar o David também. Mano, esse Adão aí tá meio doido, hein? Esse Adão aí... Eu vou te contar pra vocês. O bagulho tá estranho. O bagulho tá tenso, mano. Na moral, velho. Olha isso, mano. Ela tá derrubando os caras igual o Aga. É como se fosse um Billy, cara. É como se fosse um Billy com a ser recarregável, tá ligado? É como se fosse. Bom, ela vem atrás de mim. Ela batendo. Eu nem... Eu fui ganancioso ali porque, né? Aí, pegar a janela de novo. Nice. Perfeito, velho. Não gastou nenhuma palha ainda. Tá, ela tá vindo por ali. Caraca, aqui tá... Valeu até palavrão, velho. Aqui tá complicado ali, mano. Eu vou correr pro... Eu vou correr lá pra check, velho. Vamos ver se dá tempo. Ela é rápida pra caralho. Pra ganhar isso aqui, a gente não vai. Os caras não tão roxando o gen, eu acho, velho. Eles tão jogando mais suave. Até porque é PTB, né? Será que ela vem atrás de mim? Ela podia vir, né? Ela foi recarregar, né? Ela foi recarregar essa Pemba, esse machado, velho. Será que eu tento fazer gen, mano? A gente tenta ganhar isso aqui? Ah, vamos tentar ganhar essa Pemba. Vai, bora, 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 bora. Ih, maravilha. Tamo junto, perdemos. Ok, fiz o geradorzinho aqui, mano. Ela acabou que matou o cara. Tem outro lá no gancho. Ela podia vir em mim. Eu acho que ela vai fazer isso. Ela vai vir em mim, mano. Ela tá sem formação. A não ser que ela esteja camperando o cara lá. Bom, já que ela tá camperando aparentemente, bora tentar fazer os genes, mano. Aqui, esse aqui tá avançadinho. Vamos tentar ganhar, velho. Tá geral caindo, mano. Ela tá derrubando os caras muito... Olha isso, tá derrubando os caras muito rápido, mano. O que que eu faço, velho? O que que eu faço, mano? Eu não usei minha lanterna direita. Eu não fiquei perto dos caras. Tentei jogar mais stealth por agora, mas acabou que eu me verei. Ah, o cara fugiu. O cara usou o DS nela. Perfeito. Eu vou tentar salvar esse cara aqui, então, que desceu. Se ela pegar agora, aí talvez eu consiga curar esse cara aqui suave. Vamos ver o que ela vai fazer. Ah, deu mole no cara? Não entendi o que tá acontecendo. Ai, caralho. Ah, mas ela pegou o cara, ela pegou o cara. Vai, menina. Se... Se... Dá uma recover aí, pelo amor de Deus, velho. Tô cagado aqui, mano. Tô cagado aqui, velho. Tá doido, mano. Vai, 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 vai. Corre pra caralho, corre pra caralho. Corre pra caralho. Vem, miguinha, vem, miguinha. Corre pra caralho, filho. Eu não vou... Eu vou ficar machucado o tempo todo, mano. É uma Hunter de insta-down mesmo? Nossa, ele fugiu do colo dela de novo. É uma Hunter de insta-down mesmo? Eu vou ficar aqui machucado mesmo. Tô nem aí, velho. Ó, errou o machado já. Agora ela virou 4.6. Eu não vou ficar curando, não, mano. Será que eu tento salvar o cara com a lanterna, mano? Eu vou cegar ela, então. Bora. Segue essa Pemba. Segue essa Pemba. Segue essa Pemba. Segue essa Pemba. Corre pra caralho, filho. Corre pra caralho, filho. Ela vai pegar a Chase comigo? Vai. Chase comigo, bora. Bom, é... Eu não devia vir pra check porque aqui tem machado pra ela recarregar, né? Nossa, ela pulou aqui, mano. Eu vou... Ela vai pular de novo? Não. Pula essa Pemba. Ha, ha, ha. Eu não sei se ela pulou, não, agora. Só sei que eu vou sair correndo. Deu bom, deu bom, deu bom pra caralho. Deu bom pra caralho. Meu Deus do céu. Vai, façam já, hein, amiguinhos? Nossa senhora. Eu ia dar low vault de volta, velho. Ela correu por aqui, pode crer? Ah, não, velho. Ah, não, velho. Era pra eu ter pulado. Eu acho que eu teria conseguido, velho. É que eu vim pra cá e eu esqueci que não tinha pallet. Eu não teria morrido. Só que eu esqueci que não tinha pallet aqui, mano. Que triste, velho. Mas tá bom, a gente segurou bem. Os caras conseguiram resetar ali. Vamos ver o que que dá essa Pemba aqui, mano. Ih, como foi? Ah, tá felizinha, né, mané? Ah, o cara. Eita, cara, o estragou mudou, né? Pode crer. Agora eu não preciso mais ficar perdendo. Olha, agora é o skill check. Ó, caramba. Eu nem lembrava mais disso. Eu nem lembrava mais desse estragou. Eu já tinha até ativado aqui o bagulho, mano. Ok, maneiro o estragou, velho. Gostei bastante, de verdade, velho. Toma. Toma, mano. Toma. Ih, que maravilha, hein? Ih, que maravilha, David King. Que maravilha. Essa ranta aí tá poderosa, velho. Esse redom aí, o bagulho tá doido, mano. Ela vai me salvar? Ah, pena que... Deu bosta geral. Ela vai vir atrás de mim, será? Ela vai vir atrás de mim. Ela quer acabar logo com a partida. Vamos dar um trabalhinho pra ela. Vamos dar um trabalhinho pra ela, talvez. Toma, então. Noto, dei. Noto, dei. Noto, dei. Ela deu a volta? Deu. Ela foi quebrar a palhaite. Tentar contornar aqui por fora e ficar aqui suave. Fazer ela me perder. Vamos dar trabalho pra essa ranta. Ah, ela saiu de mim. Ela saiu de mim. Ela foi lá pegar os caras. Ah, não. Ela foi recarregar, filho. Será que ela vai voltar aqui com o machado? Se ela voltar aqui com o machado, eu tô ferrado. Eu vou morrer. Acho que não. Acho que ela só... Cara, ela me viu, mano. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Carai, velho. Será que eu salvo esse cara aqui? Não salva, ela olhou pra lá. Porra, deixa eu salvar a amiguinha aqui, pô. Eu já vi que ela tá sem machado, então tá bem suave. Ih, olha lá ela, mané. Ela vai ter que soltar, ela vai ter que soltar. Ela vai ter que soltar, pô. Olha lá. Bora, corre pra caralho. Corre pra caralho, filho. Olha essa mina, velho. Olha essa mina, velho. Corre pra caralho, mano. Toma. Vai, vai, vai. Agora eu fiz isso pra poder pegar o meio do mapa, tá vendo? Agora eu saio vazado, filho. Sai vazado nessa pêmba. Corre pra caralho. Nossa, ela tá muito perto já. É, não tem como, mano. A Hunter tá muito rápida, velho. Parece que ela tá 4.8, isso sim, velho. Você tá maluco. Que que é isso, velho? Que doideira é essa? Que doideira. Toma. Vem, cara. Ela não quebrou, não. Ela vai ter que quebrar, mano. Não tem jeito. Bora correr na Thompson House com ela, vai. O complicado é que eu não tô familiarizado com essa casa aqui, mano. Eu não sei como é que eu lupa aqui dentro. Eu vou sair daqui, na moral, velho. Não vou ficar ali, não, mano. Eu não sei lupar ali ainda. Eu tô com medo. Eu tô com medo, cara, hein. Ela volta por ali. Será que eu consigo curar aquele cara, mano? Ih, olha a Hunter, esse mané. Achei que ela fosse pular de novo, velho. Não. Ok. Toma. Pula, 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 pula. Obrigado, 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 obrigado. Bora, 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 bora. Pra cá tem uma palitezinha. Dá pra dar uma voltinha aqui, mano. Dá pra dar uma voltinha. Só que ali tá meio nerfadinho esse looping, viu? Voltar pra stunar ela? É, não tá stunando, tá bugada ainda. Pula essa pemba aqui. Ela vai querer me dar blu de luxe. Não, ela vai querer me dar blu de luxe. Ela vai querer me dar blu de luxe. Não. Calma, eu tenho um plano, eu tenho um plano. Eu não tenho um plano, na verdade. Eu achei que eu tinha, mas agora eu acho que eu não tenho mais. Meu Deus do céu. Que nervoso. Não, velho. Para, Huntress. Para, Huntress. Não pega, pô, não pega. O cara morreu no chão, o cara morreu no chão, velho. O cara morreu no chão, mano. Onde é que tá essa hatch? Eu não vou conseguir achar hatch dessa forma. Meu Deus, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Meu Deus. Aqui não tem como dar blu de luxe em mim. É muito difícil. Morrer. Sai, quebra essa pamba, Huntress. Para, velho. Que agonia, mano. Sai, 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 sai correndo, sai correndo. Sai correndo, sai correndo. Sai correndo, tô nem aí. Meu Deus. Arrete! Nem ferrando, velho. Nem ferrando, velho. Que que foi isso, mano? Que que foi isso? Mano, eu fui gravando a gameplayzinha só despretenciosa, velho. Totalmente despretenciosa, mano. Como que deu nisso, velho? Meu Deus, que épico, mano. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. O que que foi isso que aconteceu aqui, mano? Meu Deus do céu. Eu tô incrédulo. Eu tô incrédulo, velho. Que que aconteceu, mano? Caralho! É, lembrando que hoje tem live, tá bom? Vai lá, 7.8.6. Eu tô aí ao vivo pra jogar com vocês aí. Jogar com vocês não, né? Mas jogar com vocês no chat, enfim. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom, mano? Tô doido pra que lance essa atualização logo. Porque eu gostei muito do mapa. Muito agradável de jogar. Muito legal mesmo, de verdade. Vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.